Estamos entrando no ar com a Rádio Traquinagem, o primeiro podcast infantil do Sesc Avenida Paulista. Olá, pequenos ouvintes! Estamos no ar com mais um episódio novíssimo da Rádio Traquinagem. Que lindo estar aqui com vocês mais uma vez! Oi, 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 ouvintes! É mesmo sempre muito bom estar aqui. Juntinho de vocês. Oi, Liz! Tudo bem aí com a senhorita? Ai, Leila, eu tô bem. Mas tô com um pouquinho de medo de quando chegar a noite e ficar tudo escuro. Uai, por quê? Ontem, antes de dormir, minha mãe tava me explicando o que é cultura popular. E usou de exemplo a mula sem cabeça. Nossa! Agora feche o olho e imagina uma mula que no lugar da cabeça tem uma chama de fogo. Isso não é assustador? Nossa! É mesmo! Assustador! Mas como a sua mãe deve ter te falado, isso só são lendas. Lendas são legais. Ajudam a gente a colocar a imaginação pra funcionar. Mas realmente tem umas bem assustadoras. Olha, ao invés de pensar na mula, pode pensar no Saci Pererê. Que tal? O Saci é aquela criança de uma perna só? Sim, esse mesmo. Mas diz a lenda que ele não é mal. E sim, brincalhão. Aí você não vai ter motivo pra ter medo. Aí melhora mesmo a situação, né? Melhora, né? Vamos dar uma relaxadinha então, escutando uma música? Vamos! E show medo de mula sem cabeça! A cidade da vovó Viva tirama, jacobina, pirapora, moçoró Tanta história pra contar E ela sabe tudo de lá A cidade da vovó Uruguaiana, cachoeira, milho verde, cavabó Tanta história pra contar Eu me canto e me faço sonhar Vai ter mula sem cabeça A travessura de Saci Pererê, 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 pererê Pererê, pererê, pererê Canta sereia Canta sereia A cidade da vovó A cidade da vovó A cidade da vovó Piracicaba, juazeira, taguatinha, moda, cor Tanta história pra contar Eu me canto e me faço sonhar Vai ter mula sem cabeça Essa travessura de Saci Pê, pererê, pererê, pererê Pê, pererê, pererê O lobisomem sal Na lua cheia E canta a sereia Pê, pererê, pererê Pê, pererê E aí, Leila, a cidade da vovó tem bastante coisa mesmo, né? Fica até curiosa pra eu conhecer. Um dia eu vou tentar, pela minha imaginação, esforçar a minha cabeça pra imaginar como é que eu entrando na cidade da vovó, vendo saci, muito traquino, a mula sem cabeça, sai fora. E o forró da música é maneirosa, porque é aqui dançando. Mas eu amei a música. Achei ela linda, tá? De pra... Eu também adorei esse. Tem um pífano aí, né? Meio assim, que dá vontade mesmo de ir pra pista, dar uma dançadinha. Mas eu também, enquanto eu escutava a música, eu lembrei de uma outra lenda que eu escutei quando eu tava na escola. E tinha a lenda do Boto Rosa. Era um boto, assim, que era um homem ao mesmo tempo, sabe? Que ele pulava num rio, virava um boto, depois saia e virava um homem de novo. Era um boto cor-de-rosa ainda. Aqui, enquanto a gente escutava a música, eu dei uma pesquisada e achei muito legal que dizem também que o saci tinha habilidades farmacopeia. Duvido que você saiba o que é isso. Até eu duvido mesmo que eu própria sei. Para de suspense e conta pra gente. Vai, Leila! São habilidades de manuseio de tudo que está relacionado com as plantas medicinais. Ele era o guardião das sabedorias e técnicas de preparo de chá e medicamentos feitos a partir de plantas. Também era atribuído ao saci o domínio das matas, onde ele guardava essas ervas sagradas. E costumava confundir as pessoas que não pediam autorização para a coleta dessas ervas. Pronto! Descobrimos um monte de coisas nesse episódio, hein, Liz? É verdade! Muito legal! Mas, Leila, o que você acha da gente perguntar para os nossos ouvintes se eles conhecem alguma lenda brasileira? Uau! Uma ótima ideia! Você mesmo lembrou do boto, eles devem lembrar de outras. Então, queridos e queridas ouvintes, vocês conhecem alguma outra lenda brasileira? Manda um áudio pra gente com seu nome, idade e onde você mora. Nós vamos adorar te escutar e conhecer mais lendas. Isso! Enquanto vocês gravam aí, nós vamos escutar os recadinhos do episódio passado. Sim, que eu adoro! E vou aproveitar e mandar um beijo pra Chandra, que é a ouvinte que mais manda recadinhos pra gente. Um beijo, Chandra! Um beijo! Oi, Rádio Trequinagem, eu sou isso. O Tucumã é uma fruta de caroço duro, preto, que dá pra fazer muitas coisas. Oi, Rádio Trequinagem, meu nome é Chandra e eu tô aqui. E eu fui batizada pelos índios Guarani, lá de Guarupaba. E também a semente do Tucumã, ela é bem dura e serve pra fazer sabonete, óleo, joias, anel. Tchau, tchau! Oi, eu sou a Ana Isabel e eu gostei muito da história da lenda indígena. Um beijo! Eu gosto muito da Rádio Trequinagem. Obrigada por mandarem toda a festa. Oi, Rádio Trequinagem, eu chamo Maria. Eu gostei muito dessa história dos índios. Gostei muito dessa história, dessa história dos índios. Tchau, vem! Quanta fofura nesses arcadinhos. Todos os arcadinhos tem muita fofura, gente. Eu não consigo, tá? Adorei! Um beijo e tchau, gente. Eu tô sem reação. Tchau! É isso aí. Então, um beijo e tchau! A Rádio Trequinagem é uma produção da Cultivo Comunicação e realização dos TESC Avenida Paulista. A Rádio Trequinagem é uma produção da Cultivo Comunicação e realização dos TESC Avenida Paulista.